Olá, galerinha! Mais uma correção para a nossa coleção. Hoje o professor está rimando, perceberam? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos à correção agora da página 64. A primeira coisa que está pedindo é, trabalhe juntos. Compõe os números usando o quadro posicional. Então, aqui o primeiro já é aquele exemplo que eu dei quando eu repassei o conteúdo. E vamos agora para a letra A, que está falando 15 centenas, 24 dezenas e 25 unidades. Já vamos aplicá-lo aqui no nosso quadro posicional. Então, 15 centenas representa o quê, gente? 1.500 unidades. Mais, coloco o nosso sinal de mais, 24 dezenas vai representar 240. E 25 unidades vai representar ele mesmo. 25 unidades. Que agora eu irei adicionar. Unidade de baixo de unidade, dezena de baixo de dezenas, centena de baixo de centena. E unidade de milhar de baixo de unidade de milhar. 0 mais 0 mais 5? 5. Escutei 5? 0 mais 4 mais 2? 6. 5 mais 2? 7. 1 mais o 0 imaginário que está aqui? 1. Então, nós formamos o número. 1.765. A resposta da letra A. Quem acertou, bate palma! Letra B. 7 unidades de milhar, 20 dezenas e 6 unidades. 7 unidades de milhar, eu tenho então o quê? 7.000 unidades. Mais 20 dezenas, eu tenho 200 unidades. Meu sinal da adição aqui, não é isso? Não posso esquecer. Mais 6 centenas, eu terei também 600 unidades. Vamos adicionar 0 debaixo de 0, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 2 mais 6, 8. 7 mais o 0 imaginário, 7.800. Então, representamos essa adição dentro de onde? Do nosso quadro posicional. Muito bem! Vamos para a próxima atividade. O exercício da página 65, questão 24, está pedindo Determine os números indicados nas pistas a seguir e procure-os no liga pontos, na ordem que aparecem. Vá ligando os pontos encontrados e descubra um objeto que pode custar mais de 24 mil reais. Qual objeto será esse, gente? Será um computador? Será um celular? Será um avião? Ou será um carro? Vamos descobrir? É o antecessor de 2010. Então, o primeiro número que você vai ter que encontrar é o 2009. É o maior número de quatro ordens, que tem o algarismo 6 na ordem das unidades de milhar e o 7 na ordem das centenas. Então, será o número 6.799. É o sucessor de 3.099, sucessor que vem depois, então é o 3.100. Vai ligando os pontinhos. Possui 34 unidades simples e 12 centenas. 1.234. É o menor número de 4 ordens que tem o algarismo 5 na ordem das centenas. É o número 1.500. É maior que 8.190, menor que 8.194 e é par. Qual o número que eu escutei? Ah, você que respondeu, acertou. Oito mil cento e noventa e dois. Fica entre 7.340 e 7.355. Tem todos os algarismos ímpares, mas nenhum deles se repete. Ah, eu acho que você acertou. 7.351. Tem 6 unidades a menos que 5.100. Ah, esse está na mão com açúcar, olha. 5.094. Estão acertando aí? Tem 7 unidades de milhar a mais que 1.234. Se tem mil a mais, vai ser 8.234. E para finalizar, para conseguir formar o que é, é formado por 2 unidades de milhar e 9 unidades simples. 0, 0, 9. Fechamos. Encontramos o nosso objeto. Qual foi, pessoal? Ah, que bacana! Foi um carro! Esse carro ficou muito bonitinho. Faça um colorido bem bacana. E não esqueçam de colocar o certinho de corrigir. A correção da página 66, a questão 25, diz assim. Rodrigo preencheu alguns quadros numéricos, mas se enganou em alguns resultados. Trabalhe juntos, né, com o colega, mas aí vai ser com a família. E encontre os erros, reescrevendo os resultados corretos nos quadros da direita. Então, os quadros da esquerda são os que estão de forma errada. E o da direita, nós iremos fazer corretamente. Lembrando que, ó, será mais 10, mais 100, mais 1.000, mais 2.000. 4.587 mais 10, então ficou 4.597. Eu acrescentei na dezena. Com 100, 4.587 mais 100 ficou 4.687. Com 1.000, mais 1.000 aqui, então ficou 5.500, ó, peraí, 5.500 e 87. Com 2.000, eu irei acrescentar mais 2.000, ficou 6.587. Quem acertou? Vamos agora para uma subtração. E aqui vocês podem perceber, olha, onde que o Rodrigo errou. Vamos lá, 4.597 menos 10, então eu obtive 4.587. Menos 100, eu vou ter 4.497. Menos 1.000, eu vou ter 3.597. Menos 2.000, 2.597. E aí, foi bacana? Vamos agora para a questão 26. É um jogo de dardos. Quem já jogou dardos? Eu não sou muito boa nesse jogo, não. Eu não acerto de jeito nenhum. Algumas crianças estão brincando com dardos. Calcule os pontos de cada uma para saber quem venceu o jogo. Atenção à legenda. A legenda mostra o laranja, mil pontos, o azul, 100, o verde, 10 e o vermelhinho, 1. Então, vamos lá. A primeira jogadora foi a Verônica. Ela acertou quantos dardos no vermelhinho, no laranja? Ah, ela acertou 3. Quantos dardos ela acertou no azul? Ah, ela acertou 2. Quantos ela acertou no verde? 4. E no vermelhinho, ela acertou 1. Então, ela fez 3.241 pontos. Vamos ver o Eduardo. O Eduardo, ele acertou 2 no laranja. No azul, ele acertou 3 no azul. No verdinho, ele acertou 3 também. Olha, a Verônica está boa nisso daí. E no vermelhinho, ele acertou 2. Então, a Verônica fez 3.241 pontos e ele fez 2.332 pontos. A pergunta é, quem venceu o jogo? Resposta completa. Quem venceu o jogo foi a Verônica. Palmas para a Verônica, pessoal. Até a próxima correção. Tchau. Tchau. Tchau.